Bom dia, Tiago Berrache. Bom dia a todos. A Polícia Federal deflagrou da manhã de hoje a operação Golpes Master contra um grupo que estava fraudando os saques do PIS. Neste momento, 60 agentes cumprem oito mandados de busca e apreensão, todos eles na cidade de São Paulo. Essa investigação começou há quatro meses pela delegacia da PF na cidade de Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Foi essa delegacia que detectou os primeiros sinais de movimentação dessa quadrilha. E o que a Polícia Federal descobriu até agora é que eles dispunham, de alguma maneira, de informações privilegiadas sobre um número de pessoas que tinha direito a sacar o abono salarial, um dos benefícios previstos aí no PIS. E, até agora, a PF estima que foram realizados pelo menos 88 saques irregulares que causaram prejuízo de R$ 80 mil aos cofres públicos. Pelo menos, o que está contabilizado até agora. A Polícia Federal faz essa operação justamente para reunir provas e averiguar se a extensão dos prejuízos é ainda maior. O nome dessa operação, Golpes Master, é derivado, segundo a própria PF, a partir do nome de uma empresa fictícia. É isso, os suspeitos fizeram uma empresa fictícia com esse nome, Golpes Master, enquanto realizavam uma série de golpes contra os sacadores do abono salarial e também contra o próprio dinheiro público. Como eu disse, as buscas estão acontecendo ao longo da manhã de hoje. Todo esse material deve ser levado para a superintendência da PF no bairro da Lapa de Baixo, Zona Oeste da capital paulista. Nós voltamos aos estúdios.